Fala galera, dia bom, a boa de hoje é o evento nudo, Despojados do Asfalto. Fica aí comigo, acompanha, que vocês vão gostar do que vão ver. Despojado do Asfalto, vamos que vamos. Aperta o sininho aí, deixa o like, porque depois que você assistir, acaba esquecendo. Então se inscreve logo e assiste aí, vê até o final que tá muito legal. Despojados do Asfalto. Vamos lá, pronto, tá gravando, vamos nos afastar um pouquinho. Eu tô aqui com, afasta mais um pouquinho, mais um pouquinho por causa do som. Eu tô aqui com o presidente dos Despojados, o Cadu e com o Natan, também dos Despojados. Fala um pouco pra gente, o que que tá acontecendo aqui hoje, sobre o evento, um pouquinho sobre vocês. Por favor, presidente, nós estamos fazendo o 0800, retribuindo todo o carinho que nós temos, por toda a galera, com os eventos que nós vamos. Fazendo um pouquinho com amor e carinho a gente poder retribuir toda essa galera motociclista aí que anda com a gente. É um prazer enorme receber vocês, principalmente o Punho de Ouro, um público que tá sempre presente com a gente. A galera muito amiga, muito parceira, muito legal. Natan, fala alguma coisa aí. Venha, aproveite, é a hora, é agora. Venha, papo bike, som maneiro, muita cerveja gelada, preço justo e ó, lave sua moto. Ontem era R$ 10, agora é R$ 4,99, só no Despojados do Asfalto. Vem, 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 vem. Hoje nós estamos com 0800 do Despojados do Asfalto aqui no Rio de Janeiro. Forte abraço, vamos que vamos. Segue aí. Tá aqui na mesa ou tá fora? Vai com vocês. Vem, 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 vem. Lava Jato, bom sucesso na Maré. Fala pra fora. Lava Jato, bom sucesso na Maré. Rock and Roll. Pode vir. Show de bola. Já tá lá, já tá lá. Qual o teu nome? Alí. Qual o endereço aqui do Lava Jato? Boa programação. Fala alto, porra. Boa programação. Aí é só chegar aí, ó. Boa. 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 na série do Caveira Solidária. É só chegar, galera. É só chegar que está bombando aqui. E toda quarta-feira nosso Portas Abertas no Pantai. É uma motoclube. Irajá, a vida da Monsenhor Félix, 883. É só chegar, irmão. Ir uma motociclista, triciclista, a pé, bicicleta. É só chegar, irmão. Basta ter o espírito bike. Um grande, forte abraço, curvas suaves. Cara, vamos pra caralho. Monsenhor Félix. Monsenhor Félix. Monsenhor Félix. Monsenhor Félix. Monsenhor Félix. Amém. 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 Amém.